Bom, é uma enorme satisfação estar aqui, atender esse convite da DCE, que muito me conhece, René, Juarez, Dr. Ponte, enorme satisfação de vê-lo aqui, uma inspiração sempre, e eu estava sentado ali, meu Deus do céu, eu estava achando que esse negócio de ser o último palestrante já era uma fria, mas vendo as apresentações anteriores e o meu tema sendo desenvolvimento tecnológico, realmente é uma fria mesmo, porque nós vamos falar de tecnologia, nós vamos falar do que está mudando no mundo, uma das características mais interessantes que eu vou abordar aí, eu estava lembrando enquanto estava sentado ali, ouvindo a bela apresentação anterior, que é uma frase que normalmente eu digo assim, a tecnologia não vai transformar o mundo, ela já transformou, totalmente, e esse futuro, ele não é opcional, não é uma coisa que a gente escolhe, se eu vou ou não participar desse futuro, a não ser que eu vá viver no meio da Amazônia lá, nas próximas décadas, se eu quiser viver um futuro que não é esse futuro tecnológico, provavelmente nem no interior da Amazônia eu vou encontrar o espaço para viver, e vou citar um exemplo de uma vivência que eu tive de duas semanas na Amazônia visitando comunidades indígenas alguns anos atrás, e o mais preocupante para nós aqui no Brasil, só tentando pegar as falas anteriores, alguém colocou assim, eu estou preocupado onde é que meus filhos vão estar nos próximos 10 anos, o problema até não é o que eles vão estar fazendo, o problema é realmente aonde eles vão estar, porque do jeito que vai, ou a gente faz alguma coisa muito rápida, ou a maior parte deles vão estar em Londres, em Barcelona, nos Estados Unidos, e assim por diante, porque o fluxo que nós temos de gente saindo daqui, que são os jovens e os líderes mais preparados que nós temos, é assustador, é assustador, o imaginário de vida pessoal e profissional que se cristalizou na juventude é um troço que assusta, os guris estão, e as gurias estão idealizando um futuro pessoal e profissional fora do Brasil, numa escala que a gente nunca viu antes, antes a gente tinha o sonho de fazer um doutorado, fazer um mestrado, passar um tempo fora, hoje não, essa gurizada hoje está se preparando para construir seus sonhos pessoais e profissionais fora daqui, e é o que a gente poderia chamar de uma elite da nossa sociedade, são os melhores formatos das famílias com mais tradição, que mais têm acesso a essas possibilidades, e muitas vezes incentivados pelos pais, a gente tem desafios enormes, num mundo, como foi dito antes, está em profunda transformação, a gente vive um mundo em transformação, um mundo transformado, um mundo da inteligência artificial, o impacto da IA no mundo que a gente vive hoje vai ser brutal, ele vai ser do mesmo nível que foi na década de 70 microinformáticos, computadores e assim por diante, se aquilo lá foi a terceira onda, ou a terceira revolução, ou seja lá o nome que quiserem, vamos ficar com o Toffler, se foi a terceira onda, nós estamos botando o pé na quarta onda, com um impacto tão forte quanto foi na década de 70, a miniaturização dos computadores e a entrada dos computadores em casa, cujo resultado desses negócios que a gente tem na mão, os handhelds aí, os celulares, que são computadores portáteis, é só uma evolução tecnológica daquele mesmo conceito lá da década de 70, agora a IA não, a IA vai fazer uma transformação equivalente ao que foi a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira revolução da informação, esse é o momento que a gente está vivendo, o mundo VUCA, para quem milita na área de tecnologia, é esse mundo cada vez, tem esse negócio aqui, é esse mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, eu sou trifavorável à inovação, desde que isso não coloca em risco nada do que eu fiz ou que eu tenho ou que eu possa fazer, maravilhoso o nosso jurídico, será que não tem ninguém da área jurídica aí, nós temos uma lógica jurídica no Brasil de risco zero, então na realidade risco zero é o que nesse mundo que a gente vive aí? Risco zero é não fazer nada, é ficar sentado esperando o mundo passar, é o único jeito de ter risco zero, risco e inovação é sinônimo, quanto menos risco, menos inovador eu estou sendo. A análise hoje não é mais, as grandes empresas que dominam o mundo empresarial hoje, não é no futuro, hoje, elas não pensam assim, eu tive agora faz dois meses assistindo uma palestra, era uma reunião almoço num evento no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e estava o vice-presidente jurídico da Uber falando sobre como é que foi o processo de a cabeça desses caras é completamente diferente da nossa, a análise não é, não, eu não posso lançar um troço desse porque não tem legislação que permita, eu vou estar na ilegalidade, a lógica é assim, eu vou lançar esse negócio, faz um cálculo para mim aí do custo que eu vou ter para enfrentar as barreiras jurídicas, mudar a legislação e pagar todas as multas que eu vou ter até que mude a legislação, foi assim que a Uber desenvolveu, foi assim que a Uber entrou no mercado, calculando quanto ia custar para pagar todo o desastre que eles iam causar até que a legislação mudasse, não é uma lógica do tipo, vai lá e faz uma análise, ah, isso aqui causa risco trabalhista, causa risco de não sei o que, causa risco, ah, então não vamos fazer porque a legislação não permite, é uma lógica completamente diferente, é um ponto de partida de análise completamente diferente do que a gente estava acostumado, e é um troço cada vez mais rápido, aquele monte de login de empresa ali, são as famosas unicórnios, empresas que atingem o valor de um bilhão de dólares ao longo do tempo, olhem a concentração, isso aqui funciona? Olhem a concentração nos últimos meses, no último ano, olhem o que era há três anos atrás, olhem a quantidade de startups, de empresas com essa característica, um bilhão de dólares, ah, eu acho que eu não sei o que, não, tu pode achar o que tu quiser, mas dados de 2018, aqui é 2019 do mundo, mas vamos olhar no Brasil, 86% do Brasil já vive nas cidades da população, 66% tem acesso à internet, essa experiência que eu tive na Amazônia, passei duas semanas visitando uma experiência que eram incubadoras da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade Estadual do Amazonas, na região de Parintins, aonde para chegar em cada uma se andava duas horas de aviãozinho, assim, em cima da copa das árvores, para chegar lá, com acesso à internet, incubadora, startup, eram índios, com calção adidas e empresas de tecnologia, interior do Amazonas e interior do Amazonas, a gente levou nove horas de barco de Manaus até Parintins e depois o raio de visita era aviãozinho e barco, para visitar comunidades que era muito interessante para mim, foi um campo de futebol, uma igreja, aí dependia do tipo de igreja, era uma cidade separada uma da outra, católica, evangélica, não sei o que mais, um salão paroquial e meia dúzia de casas em volta, isso era uma comunidade. Incubadora. Em Chapuri, depois eu fui para o Acre, fui visitar lá a reserva extrativista, aquela Chico Mendes, em Chapuri. Tem uma incubadora. Tem guri lá do Instituto Federal do Acre, desenvolvendo tecnologia, é muito engraçado, para o uso do látex para camisinha, porque lá tem uma fábrica do governo de fazer camisinha, é a maior fábrica de Chapuri, é uma fábrica de camisinha do governo federal que distribui as camisinhas no Brasil inteiro. Esse futuro não é opcional, ele já está, ele é presente para todos nós, a gente não se dá conta. Se a gente contar 60 segundos a partir de agora, serão feitos 4 milhões de acessos ao Google, alguns aqui. Tem uma meia dúzia aí com um celular na mão. 4 milhões em 60 segundos. As cinco maiores empresas do mundo hoje, eu vou pular isso aqui, tá? Das dez maiores empresas do mundo hoje, do mundo, não dos Estados Unidos, do mundo, oito são de tecnologias. Nenhuma delas existia há 20, 30 anos atrás. Todas nasceram dentro de uma universidade. Todas foram uma startup com um, dois ou três guris. Vocês conhecem a história de cada uma delas. O Steven Jobs, quando desenvolveu o projeto na HP, onde ele trabalhava, e o pessoal da HP achou que o americano não estava preparado para ter um computador dentro de casa. Aí ele saiu e fundou a Apple, valia um trilhão de dólares hoje. A Microsoft, Parque Tecnológico do Novo México, na UNM, em Albuquerque, Bill Gates. Amazon, Jeff Bezos, Princeton, uma das mais teóricas universidades dos Estados Unidos. O cara bolou um troço para vender livro, que hoje é a maior empresa de varejo do mundo. O valor da Amazon é maior do que as nove seguintes empresas de varejo do mundo físico somadas. O Walmart incluída. Alphabet, é Google. Dois guris, disciplina de graduação de Stanford. Fizeram um trabalhinho de graduação e entregaram para um professor um troço lá chamado máquina de busca, que ninguém sabia o que era. Virou verbo. Eu vou fazer um Google. Fez, todo mundo conhece a história, né? Harvard, depois Vale do Silício. Alibaba. Amazon, dos chineses. Tencent, da China também. Isso aí é o que faz o mundo girar hoje. Não é no futuro. É hoje. Eu tive a oportunidade agora, em 2016, de morar cinco, seis meses lá na China, num postdoc. Eu fui para um parque chinês que se chama Tuz Park. A principal universidade chinesa, que é a Tsinghua. Tuz Park é Tsinghua University Tsinghua. Não, é Tuz Park é Tsinghua Science Park. Essas imagens eu achei fantásticas. Vocês entenderam onde é que eu morei seis meses? Na China. Um país comunista, Ponte. Doutor Ponte. Um país comunista. Comunistas somos nós. Eu trabalho numa universidade privada aqui, há 37 anos. Eu não consigo fazer 1% do que essa universidade e esse parque tecnológico faz na China. Um país comunista. Que é sócio de todas as startups geradas no parque tecnológico deles. Tem 5.500 startups neste parque tecnológico desta universidade. Todos os alunos, para se formar, têm que montar uma empresa, mesmo que feche depois. Pessoal, 5.500 startups é mais do que o total de startups do Brasil inteiro. Tudo bem que é China, mas é uma universidade chinesa. Tudo bem que é a maior, mas é uma universidade chinesa. Dá para ter uma ideia do que está acontecendo no mundo? O governo chinês é sócio de todas as empresas. A maior empresa de energia solar da China se chama Tuz Solar. Tem 40% do mercado. Surgiu dentro dessa universidade, foi uma startup deles, até hoje eles têm uma parte do capital da empresa. E eles são comunistas. E o mais engraçado é que eles usam os caras, mal e companhia, para fazer propaganda. É, siga o seu partido. Start, comece seu negócio. Esse é o mundo. Então, nós vivemos esses momentos de transições que a gente fala toda hora, as ondas, as fases, seja lá o que for. A gente tem todas essas novas tecnologias. Tecnologia é uma ferramenta, a tecnologia não faz nada, ela está a serviço do que a gente está fazendo. Mas não vou ter tempo de explorar isso. Mas essas tecnologias, eu peguei que é a mais simples delas. Está mudando radicalmente o mundo. Eu, nesse meu doutorado, eu passei um tempo no pós-doc, eu passei um tempo na Europa. Meus sobrinhos, eu tenho cinco sobrinhos. Três morando no exterior e duas doidinhas para ir. Uma em Vancouver, uma em Londres e uma em Barcelona. Mas alguns deles ficaram comigo um tempo na Europa, em Málaga. E aí eu vi uma coisa que eu não tinha me dado conta. Na minha época de criança, quando meu pai não queria que eu fizesse alguma coisa, era bem simples. Era só não dar dinheiro. Era simples. E castigo era não jogar futebol. A vidra é muito mais simples. Então, era só não dar dinheiro. Assim que nós chegamos lá, na parte de Málaga, antes de ir para a China, que daí eu fui sozinho. Nem minha esposa quis acompanhar, porque ela fez muito bem. Uma sobrinha minha chegou e disse assim, Tio, eu vou para o Marrocos. Aí eu leio para ele, não, tu não vai para o Marrocos de jeito nenhum. Tio pai e tua mãe me matam se acontece alguma coisa contigo no Marrocos. E eu, bem tranquilo, não vou te dar dinheiro, então tu não vai para o Marrocos. Ela foi para Madrid, blablacar. Foi para o Marrocos pagando 20 euros o fim de semana, incluindo passagem aérea e hospedagem. Ficou num couchsurfing em Marrakech. Não dá mais para dizer, eu não dou dinheiro. Ela não vai. É outro mundo. Completamente diferente do ponto de vista do que a gente estava acostumado. E essa gurizada se movimenta nesse mundo de uma forma impressionante. Se a gente for olhar o que aconteceu com o Uber no mundo inteiro, essa palestra do vice-presidente do Uber me deixou muito impactado. a mudança de perspectiva do que dá para fazer. O que significa inovar, o que significa ser radicalmente inovador. Então, é claro, se a gente pegar as ondas aí, desde a máquina a vapor, indústria, computador, não sei o que mais, qual é a próxima onda aí? Acho que todo mundo converge hoje. Depois da gente se divertir um pouquinho com IoT, internet das coisas, big data, não sei o que mais, hoje a concentração está em cima de IA. Olhem aonde no mundo se desenvolve IA. As ganhos. No mesmo lugar que se desenvolveu tudo, desde que a história existe. Bom, desde que a história existe, não. Desde que a história é eurocêntrica, existe. No hemisfério norte. Esses são os países que estão liderando. Olhem aonde. Silicon Valley. O que é Silicon Valley? É o eixo Berkeley-Stanford. Aquele monte de startups, empresas, muitas que a gente viu ali das maiores do mundo. O que é isso aqui? Boston. O que é que tem em Boston? MIT? Harvard? Olin College? Babson College? Nova York? Colômbia? New York University? Beijing? Tsinghua? Universidade de Pequim? Ficamos lá da outra, com o parque tecnológico esse que eu falei no meio. O que é isso aqui? Ah, Shenzhen. Shenzhen, que é aquele estado, o estado da tecnologia. Na China. São dois, três do Brasil inteiro, onde estão as grandes empresas de tecnologias chinesas. Onde todos os alunos do colégio, todos. Uma das coisas mais divertidas de ver em Shenzhen. Eu tive a oportunidade de ir para lá umas três, quatro vezes, durante o meu estado lá. Tu vê assim, é uma situação meio precária, vamos dizer assim, em termos de sociedade, não sei o que mais. Mas tu vê, a coisa que mais chama atenção é tu vê as crianças nos colégios. Elas andam com os uniformes, assim, perfeitinho. Limpinho, novinho, não sei o que mais. Todos. Wearables. O professor, o pai, sabe exatamente onde é que está o guri, porque a roupa dele é com um localizador. Então, quando ele entra na sala de aula, já deu a frequência. Quando ele sai, tu já sabe que ele saiu. Quando ele foi para onde, não sei aonde, sabe onde saiu. Um dos meus passatemos prediletos em Beijing, era andar nas estações de metrô e ficar me olhando nos telões. Porque tu tem uns telões, assim, na estação de metrô, e aí tem uma setinha com o nome dos chineses e assim por diante. Eu demorei, eu não me lembro direito, eu demorei umas duas, três semanas para a minha setinha aparecer o meu nome. Eu até não sei como é que apareceu o meu nome lá, mas depois de umas três, das primeiras semanas, eu aparecia, né? Eles pegavam a minha cara, né? Botavam a seta, mas não tinha nome. Duas, três semanas depois, eu olhei assim, apareceu o meu nome. E aí, até eu ir embora, aparecia o meu nome. Reconhecimento facial em estação de metrô. E lembre-se que lá tem bilhões de pessoas, né? Alguém falou aí da programação, né? Uma coisa é três pessoas cruzarem na minha frente, eu estou dirigindo, eu vou ter que atropelar uma delas, e eu instantaneamente, sei lá, eu vou fazer um movimento. E depois eu vou alegar qualquer coisa, eu tive uma ação instintiva. E quando é um carro autônomo, que está cheio por aí e já matou gente, diga-se passagem. Mas uma coisa é matar gente porque o cara se cruzou na frente, como aquele da Google. Outra coisa é quando ele tem que tomar uma decisão entre quem matar. Porque ele vai atropelar alguém. E agora? Como é que tu explica, como é que tu programa, tu vai ter que programar o computador, né? Se o cara é mais velho, é mais novo, é mulher, é homem, é branco, é preto, é amarelo, é cor de laranja. Quais são as implicações disso, do ponto de vista ético, moral? Porque isso é gente que programa, né? Só que esses bichos fazem as coisas sozinhos. Carros autônomos, todo mundo entende. Agora, sensor eletrônico na área de saúde é um dos troços que mais vai pegar, que mais está se pesquisando no mundo. É uma das áreas com mais transformação que nós vamos ter na área de saúde. Tem tudo a ver com esse mundo que a gente vive hoje, toda essa questão demográfica que a gente vive no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, então, somos os campeões brasileiros da demografia ao contrário. Isso aí, muitos devem estar identificando, né? Algumas telas aí da série, como é que é? Carretel e bicicleta do Iberê. Isso aí é um projeto que, se vocês forem hoje ali no Tecnopurk, eu mostro para vocês. Uma empresa chamada HP, Deus Computadores, o Calil, que é o diretor artístico lá do museu, criou um troço legal, assim, de tecnologia para colocar lá. A gente reuniu duas empresas, HP e DB Server. DB Server desenvolveu um software que faz o seguinte. Ele leu, é um software de IA, de Machine Learning, Deep Learning. Ele leu 400 obras do Iberê, que estão lá no museu. Leu, aprendeu com as 400 obras. E aí, qualquer um de nós chega lá e faz um desenhozinho. Uma bicicleta, o meu garranjo, ou um carretel, sei lá o que for. O que o software faz? Ele gera uma tela estilo Iberê Camargo a partir daquilo. Ele transforma aquele rabisco que eu fiz no tipo de cor, no tipo de textura, no tipo de desenho que Iberê faria. Aí nós chamamos o Calil, que é o diretor técnico do museu. Feliz da vida, que troço legal. Ele vai adorar, vai querer colocar lá no museu amanhã de manhã. Faz uns dois meses, a gente está para conversar com ele ainda. Vocês sabem qual foi a reação dele? Ele olhou aquilo, fantástico. Mas, espera aí, se a gente botar isso ali, alguém vai dizer que nós estamos plagiando as obras do Iberê. Eu estou plagiando as obras do Iberê se eu fizer isso? Não sei. A verdade é que eu continuo com o troço lá e a gente continua pensando como fazer, se vai botar ou não na exposição para apresentar. Usa o máximo de tecnologia Sprout e da HP, que são os equipamentos aqueles que fazem 3D e não sei o que mais, e de deep learning, de machine learning, para desenvolver o processo. Se a gente for para a saúde, meu Deus, estamos cheios de coisas, cheios de possibilidades na área de saúde. Eu escolhi a área de saúde, eu tinha que escolher uma, então eu escolhi algumas coisas da área de saúde para compartilhar com vocês aqui do que isso significa, do que está acontecendo. Aquelas oito das dez maiores empresas do mundo hoje, sendo que a quinta tem o dobro do valor da sexta, são aquelas cinco, Face, Google, Apple, Amazon e mais um, e sei lá qual é o outro, aquelas cinco. A quinta tem o dobro do valor da sexta. Todas surgiram dentro de uma universidade, todas foram uma startup, todas são uma plataforma. Elas mundam o mundo nosso, o pipeline, alguém produz, alguém distribui, atacado, varejo. Esse mundo que a gente vive hoje é um mundo chamado plataforma, conecta tudo com todo mundo. O cara vende, compra direto do fornecedor, do fabricante, pinta e borda. Desregulou tudo, desestruturou, na realidade, o mundo, todo o encaixadinho que a gente tinha. E é por isso que está cheio de empresas por aí, sumindo do mapa, simplesmente deixando de existir. Porque elas não conseguem fazer essa, muitas não conseguem fazer essa adaptação. Na área de saúde, isso vai acontecer. A Apple, vocês podem ter certeza, a Apple tem um dos aplicativos mais legais, utilizando técnicas de IA, que é o Concierge Like, que só funciona para os funcionários deles. Quantos vocês querem apostar que daqui a pouco você vai virar um produto Apple disponível no mundo inteiro para quem tem plataforma Apple e a gente vai estar usando o Concierge Like aí no nosso celular? Logo, logo. O que vocês querem apostar que a Alexia, que todo mundo conhece aqui da Google, daqui a pouco, logo, logo, nós vamos estar conversando com a Alexia sobre sintomas. Ou alguém duvida. Já está funcionando. Não? Reconhecimento facial, de novo. A minha diversão lá da China. Às vezes eu passava correndo assim. E o próximo me pegava, eu botava uma setinha lá com o meu nome naquela caída, aquele negócio. Alexia? Mas, às vezes, a gente tenta contratar um consultor para resolver o problema do Blockbuster. O Blockbuster não existe mais. É tudo Netflix, streamer e não sei o que mais. Bom, por aí vai. Eu vou pegar os exemplos porque eu não tenho tempo. E é claro que isso aí está mudando toda a estrutura de trabalho, está mudando... Vocês conhecem aqueles dados do Banco Mundial, do Fórum de Davos, do Banco Mundial, apresentado no último Fórum de Davos, de que 65% dos jovens que estão no ensino básico hoje vão trabalhar numa profissão, quando saírem da universidade, daqui a 10 anos, que não existe, simplesmente. Vão simplesmente trabalhar num troço que não existe. Mas um cara desses, a gente forma em quê? A gente ensina o quê para esse cara? Não dá mais para ensinar cálculo estrutural do jeito que a gente ensinava para o cara, porque o cara pega um software de cálculo estrutural e faz o cálculo estrutural para ele. E se eu ensinar uma linguagem de programação para ele, como eu aprendi quando entrei na PUC e na URGS, como estudante, que serviu para os 20 anos para mim, vai durar seis meses para o cara. Então, é um troço completamente diferente, né? Olhem aí quais são as habilidades hoje requeridas. Não tem nada comoditizado. O que está comoditizado hoje é o conhecimento conhecido. Aquele que eu aprendi, ficava há 30 anos trabalhando com aquele negócio que eu aprendi. Isso aí acabou. O tempo médio, tempo médio estimado de exercício de uma profissão por uma pessoa é entre quatro e cinco anos. Não é no futuro, é já. Entre quatro e cinco anos. A não ser que você seja um empreendedor, que é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a gente não tem visto muito concurso aí do Banco do Brasil, nada. Esses concursos que a gente fazia, ficava 40 anos para se aposentar. Não é mais o padrão, né? A gente não vê muito disso. Não parece que vai voltar. Na área de saúde, é claro que vão surgir coisas novas, né? Já mostrei ali. Então, nós temos um mundo em transformação. Aquela pergunta do estou preocupado onde meus filhos vão estar, o que eles vão estar fazendo daqui a 10 anos, o nosso risco não é o que ele vai estar fazendo, porque isso a gente não tem a menor ideia. O nosso risco é que ele esteja em algum lugar nesse quadrante aqui. Neste aqui. Eu uso nas minhas apresentações um quadrinho que eu acho trisimples, só tem duas variáveis. É óbvio que a realidade é muito mais complexa que isso. Mas eu pego só duas variáveis para entender esse mundo que a gente vive da tecnologia. Uma variável, diz, o percentual do PIB investido em pesquisa, desenvolvimento, ciência e inovação. E o outro, a quantidade de doutores, mais alto nível de formação acadêmica, por milhão de habitantes. se a gente fizer um corte aqui nos 2%, ou no 1,5%, e pegar aqui pelo menos, sei lá, 3 mil, a gente vai ter um grupo aqui que pega um pedaço da China, a pontinha da Itália, a pontinha da Espanha, Reino Unido, Canadá, França, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Suíça, Suécia, Suíça, Finlândia, Israel, Coreia do Sul, Singapura. Vai ter muita gente desse perfil nos próximos 10 anos nesses lugares, porque já tem hoje. Porque eles estão indo lá realizar seu sonho profissional, e o pior não é isso, eles estão indo lá para realizar seu sonho pessoal também, de viver num lugar seguro, num lugar que ele sai de noite e volta para casa sem, metade da família está acendendo vela, e rezando para o cara voltar inteiro para casa, esse é o nosso desafio, criar ambientes e nos deslocarmos dessa posição gloriosa que nós estamos aqui para algum lugar aqui. O problema é que, hoje em dia, o que faz esse deslocamento, pelo menos nessa análise, é formar mais gente e investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Não é bem o mindset que a gente tem por aí. Alguém discorda disso aí? A inovação deve estar no centro da estratégia. O homem, afinal, não chegou à Lua apenas porque queria cortar custos. O Kennedy, lá em 1961, quando lançou aquele programa do homem pisar na Lua até o final da década, ele não lançou um arrojado programa de corte de custos para que isso acontecesse. Ele criou uma poderosa visão de futuro e uma liderança para conduzir aquele processo. E, no final da década, o homem pisou na Lua. Então, o mundo que a gente vive hoje tem essas lógicas muito diferentes. As coisas acontecem, elas são absolutamente imprevisíveis. É a lógica do cisne negro, acho que muitos já devem ter lido todo esse livro. é aquela coisa do tipo, sei lá, quantos aqui imaginavam que o Trump ia ser presidente dos Estados Unidos e ganhar do jeito que ganhou a eleição? Eu me recordo, no dia da eleição, eu estava aqui no Tecnopulco, tem um monte de americanos que vivem aqui, Bell, HP, Tottenham, não sei o que, eu me lembro tomando café no dia da eleição. E eu conversando, mas vocês não deviam estar lá votando? Não, lá está tranquilo. A Hillary já ganhou. Na realidade, é a lógica do cisne negro. No mundo, todos os cisnes eram brancos. Até que descobriram a Austrália, lá tinha um cisne negro. Aí pronto, os cisnes deixaram de ser brancos. Tinha um cisne negro lá na Austrália. Hoje as coisas acontecem, muitas coisas acontecem com absolutamente imprevisíveis. Eu estou com o meu negócio, estou trabalhando com isso aqui, daqui a pouco aparece um patinete da Yellow. E aquilo ali bagunça com o meu... Aparece um Uber. Aparece um... Quem é que compra livre em mundo físico? Já não tem quase gente que compra geladeira no mundo físico. Apesar de eu ir na Ponto Frio, escolher a geladeira, depois ir para casa, comprar no site da Ponto Frio, mais barato que no mundo físico. E se eu voltar na loja do shopping lá com o vendedor da Ponto Frio e travar um diálogo emocionante do tipo, cara, eu quero comprar de ti aqui porque eu quero levar agora, mas eu quero que tu me faça o preço que o teu site tem. Ah, não, mas esse preço só comprando no site nosso lá no computador aqui eu não posso vender por esse valor. Esse é o mundo que a gente vive. Dá para entender isso numa lógica de negócios de cinco anos atrás? Dez anos atrás? Não dá, né? É outro. E tudo isso tem a ver com o ambiente, né? Esse livro é muito legal de ler, ele não tem nada a ver com tecnologia, né? Do Outliers, do Gladwell. Ele é muito conhecido por isso aqui, né? Esse livro é aquela história dos 10 mil wars, né? Que ficou muito conhecido. Mas a coisa mais legal desse livro é a análise que ele faz do papel do ambiente no surgimento das grandes inovações que transformaram o mundo. Então, ele diz assim, ele pega, a varreia assim, ele pega desde exemplos esportivos, esportivo, jogadores de futebol, de futebol americano, né? Ou basquete, agora não. Os Beatles, o Bill Gates, né? E o Steven Jobs e outros caras. E ele diz assim, os Beatles só poderiam ter surgido na década de 60. E na Inglaterra. Porque lá era o lugar para acontecer os Beatles. Podia ter outro nome, podia ter o que fosse, mas era na década de 60 e era na Inglaterra. Porque lá estavam dadas as condições de ambiente para que isso acontecesse. Pessoal, as 15 maiores empresas do mundo, 3 quartos americana e 3 chinesas, 12 delas de tecnologia. É obra do acaso? É uma coincidência. As 5 primeiras são americanas, todas surgidas dentro de uma universidade como uma startup. As 3 chinesas, 3 startups surgiram dentro de uma universidade chinesa. É coincidência? Não foi uma coincidência. Não, não foi. Não foi. Cada vez mais a imaginação, cada vez mais a criatividade, que eu acho que é o próximo slide, é mais importante. Faz uma diferença brutal. Inovação, ao contrário do que muita gente acha, inovação, ao contrário do que muita gente acha, pode até envolver tecnologia, mas sempre vai envolver criatividade. Inovação pode até usá-lozinho piscando, mas criatividade vai envolver sempre. Eu posso fazer coisas extremamente inovadoras, que não tem nada de tecnologia, mas são extremamente criativas. Ao contrário do senso comum de que inovação é um troço que envolve tecnologia e não envolve. Eu posso ser muito inovador sem tecnologia nenhuma. não necessariamente envolve tecnologia, mas sempre envolve criatividade. E a inovação tem esse negócio que eu brinco sempre, que eu digo que o futuro não é opcional. A inovação disruptiva, que um cara chamado Clayton Christensen, de Harvard, escreveu um livro muito conhecido, que é o Dilema da Inovação, ele criou esse termo inovação disruptiva, ele diz assim, a inovação disruptiva, verdadeiramente disruptiva, ela não é opcional. Eu não tenho como, não, eu não vou. O cara da comunidade indígena, a duas horas de voo de Parintins, está envolvido com isso. De que jeito eu não sei, mas ele está envolvido com isso. A tecnologia, quando os caras inventaram, quando Gutenberg, no século XV, inventou os tipos móveis para imprimir livro, aquilo foi disruptivo. Certamente, os poderosos da época, com os palácios imperiais, a igreja, não deve ter achado lá muito divertido isso, porque na realidade, tu tinha lá os caras que copiavam, os copiadores, os copistas, aquilo chegava só na elite, da elite, não sei o que mais, mas aquilo foi arrasador. Aquilo mudou para sempre o que a gente entende por educação. O que aconteceu na década de 70 com a microinformática e o acesso e tudo que vem depois até hoje, foi arrasador. Não, eu não vou usar celular. Não, meu filho não vai usar celular. Não, tem uns caras por aí que o filho não vê televisão, que o filho não come, se alimenta da luz, não sei o que mais, mas é fora da curva. Porque uma hora, esse cara vai começar a conviver com a geração dele, e a geração dele não vai até a esquina. na minha época de PUC lá, a gente acabava aulas 15 para as 11, ficava de guarda-chuva na fila, com uma plaquinha na mão dizendo assim, glória, medianeira, para os caras que tinham um carro para a gente pegar para ir. Há anos que eu não vejo fila na saída da PUC lá com uma plaquinha. Os caras fazem tudo por... Não, não, mas eu não participo desse troço, eu vou com a plaquinha. O cara vai ser... Vai virar manchete de jornal, se aparecer um cara lá com uma plaquinha, como eu fazia, escrita medianeira. Vão achar que eu enlouqueci. E era, meu Deus, era toda a fila do estacionamento na saída, era gente com plaquinha pegando carona. Então, esse mundo da inovação, esse mundo da transformação, esse mundo da transformação digital das empresas, ao contrário do que a gente pensa, não tem a ver com tecnologia, tem a ver com estratégia, são mudanças de estratégia. Qual é o exemplo dos exemplos do poder destruidor e construtor da tecnologia? Tem uma empresa que ela simboliza por ser absolutamente radical o que aconteceu. Não tem palestra e livro que não seja citado, porque ela é absurdamente elucidativa. Quem é que falou? Kodak. A Kodak é espetacular. A Kodak era a maior, estava naquela lista das cinco maiores do mundo. A Kodak desenvolveu a tecnologia de foto digital. Ela desenvolveu. ela acabou em menos de cinco anos porque os concorrentes dela licenciaram dela a tecnologia de impressão digital e ela não fez. A Kodak não existe mais. E o pitoresco da Kodak é que quem desenvolveu aquela tecnologia foi a própria Kodak. Não é alguém que veio de fora e desenvolveu um troço diferente. Foi a própria Kodak que desenvolveu. o lance aquele da Apple dentro da HP é um case. E a HP é uma das maiores empresas do mundo até hoje. Mas a Apple é a maior do mundo. Então, a transformação digital ela tem a ver com estratégia, com novas formas de pensar, nova forma de enxergar o meu mercado, a minha relação com os consumidores e assim por diante. Ah, está aí a Kodak. Nem lembrava que estava aí. A Kodak é o exemplo dos exemplos porque ela é tão ridícula que chega a ser e não pode ser. Deve estar exagerando. Então, a gente sai desse modelo pipeline para o modelo plataforma. Já falei, não diz respeito à tecnologia e sim com estratégia. O mais importante é aprimorar o pensamento estratégico, reimaginar e reinventar. Qual é a grande dificuldade das empresas tradicionais? Exatamente fazer essa transição. É pensar diferente. Se posicionar diferente no mercado. E onde é que entram as startups? Por que das 15 maiores empresas do mundo, 12 são de tecnologia e todas elas as startups? Porque elas vêm num novo mundo. Vocês leram o último livro do Harari? Aquele do 21 lições para o... Eu não sei como é que vocês mais gostaram, mas eu achei fantástico aquela parte que ele diz assim, o único conselho... Vocês lembram aquele negócio do conselho para os jovens? Que se você tem 15 anos, o único conselho que eu poderia dar para vocês não falem muito com o pessoal mais velho, porque eles simplesmente não entendem o mundo que você está vivendo hoje. Não entendem o mundo que está acontecendo hoje. Esse mundo de transformação tecnológica e assim por diante, a gente não entende. Porque é difícil de entender. Até para quem trabalha em tecnologia. Eu fui ver computador a primeira vez, depois que eu entrei na PUC e na URCS e era cartão perfurado. e eu estudei na década de 80. Não faz tanto tempo assim. Foi ontem. Uma experiência local. Tudo isso ocorre em ecossistemas, em ambientes. Por isso que quando a gente fala em tecnologia, todo mundo lembra do Vale do Silício, da região de Boston, a Rota 128. Israel. Israel é a bola da vez hoje. Israel é a melhor metáfora do século XXI. Israel é um país que não tem recurso natural nenhum. é cercado de inimigo por todos os lados. Mas inimigo de verdade, eles se matam. Não é que nem argentino, uruguaio e chileno. A gente briga no futebol, não sei o que, não sei as quantas. Lá os caras se matam mesmo. Não tem recurso natural nenhum. Só tem inteligência lá dentro. Mais de 50% do PIB de Israel é gerado por startup. Mais de 50% do PIB de Israel é gerado por startup. Não sei quantos já estiveram lá, eu já tive a oportunidade de estar lá algumas vezes. É mais seguro do que sair do meu condomínio. Porque quando eu saio do meu condomínio e acabou a segurança, lá dentro eu estou morto. O que é aquele país? Mas tudo bem, Israel é um troço extremo. Finlândia, Suécia, Noruega. Grande parte do Canadá. Grande parte da Inglaterra. Grande parte da Alemanha. E tem uma lista enorme, Singapura, Tayhubá, Filipinas. Um pedação da China. Um pedacinho da Índia. São países que realmente hoje vivem no século XXI. A gente está gloriosamente instalado no século XIX. Os nossos, a nossa forma de fazer negócio, de se comportar como sociedade é o século XIX. É por isso que tem 13 milhões de desempregados no Brasil. E se vocês forem ali no Tecnopuk, mas o Tecnopuk é porque eu estou lá, mas se vocês forem no Tecnocinus, que é um outro ambiente muito legal que a gente tem ali na Unicinus, se vocês forem no ZENIT da URGS, vocês vão encontrar centenas de vagas de emprego. Se vocês falarem com os principais empresários, alguns muito ligados a nós aqui na DCE, Zé Renato, o Pérez e companhia, e forem perguntar para eles qual é o problema que eles têm, eles não têm, eles não conseguem contratar funcionários. Hoje devem ter umas 400, 500 vagas abertas lá, mas tem 13 milhões, porque a gente forma mais gente ainda para o século XIX e nós já temos demandas de empresas do século XXI. Então, o troço está descompassado, a gente está formando gente para... Não é o século passado, é XIX mesmo, não é século XX, é século XIX. Então, esse exemplo aí é uma tentativa de, em Porto Alegre, desenvolver um projeto que começou um ano atrás na URGS, o reitor da URGS, o rei Troperman, no dia, em abril de 2018, faz um ano e pouco, junto com o reitor Irmão Evilásio da PUC e o reitor Padre Marcelo da Unicinos, assinaram um protocolo de intenções apoiados por um grupo de empresários que financiam esse projeto de tentar transformar Porto Alegre em um ecossistema de inovação. Se vocês perguntarem para qualquer um de nós que estamos envolvidos nesse projeto o que mais nos motiva, eu, por exemplo, tenho a minha resposta. E eu sei que dos meus colegas do LAMB, que hoje é o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, do Balestrin, que é o proreitor da Unicinos, do Luiz Carlos, que é o coordenador do Pacto Alegre, diretor da Engenharia da URGS, a gente vai responder, eu vou responder assim, é criar um ambiente para que essa juventude nossa, nossos filhos, sobrinhos, realizem seus sonhos profissionais e pessoais aqui. Porque eles não têm que ir embora para fazer isso. Porque eles não voltam. Porque na hora que esses guris saem e sentem esse, eles não voltam. E eles estão indo cada vez mais cedo. muitos de nós estão mandando os nossos familiares fazer ensino médio no exterior. Faculdade no exterior. Então, esse projeto, ele inicia em abril do ano passado. Ele é lançado em novembro do ano passado, não fez um ano ainda. Tem um consultor internacional contratado, que é o Piquet, de Barcelona, que conduziu o processo de Barcelona, da Universidade de La Salle, Universidade Católica lá de Barcelona, La Salle de Barcelona. Esse é o manifesto do Pacto Alegre. Ele vem agora no final desse mês, ele passa aqui do dia 2 ao dia 6, 2, 3, 4, 5, 6, de 2 a 6 de de dezembro tem a apresentação de todos os projetos e não sei o que mais. Um monte de... São seis macros desafios, 24 projetos, onde está se tentando fazer alguma coisa. Tentando. Tentando criar algumas condições do quarto distrito para empresas de tecnologia, fundos de investimento para startup, como existe em todos os países desenvolvidos do mundo, como eu digo, capital de risco de risco de verdade, não capital de risco sem risco, que é o nosso padrão aqui. Criar algumas condições para que essa juventude fique aqui, consiga fazer as coisas aqui. Mesma coisa a nível estadual, porque daí o governador Leite foi eleito e convidou o Lambi, que é da nossa equipe, nós quatro, representamos os três reitores, convidou o Lambi para ser o secretário estadual de ciência e tecnologia. A missão do Lambi é fazer isso aí no Rio Grande do Sul. Aí a questão de dois meses atrás, esses são os principais ambientes de inovação do nosso estado, de Novo Hamburgo, Santa Maria, Caxias, Alegrete, Passo Fundo, Porto Alegre, Rio Grande, Canoas, Pelotas, Lajeado, Santa Cruz, criar um projeto, ali está o Lambi lançando no Palácio do Governo há um mês atrás, o Inova RS, aquele aí, o mapeamento do estado para criar esses ecossistemas de inovação, para gerar startup, para gerar, dar espaço para essa agorizada empreender. E aí começo a fazer a conexão com o desafio que me foi dado aqui, falar de tecnologia e falar de impactos. Quais são as lições aprendidas? O que essa agorizada tem de diferente? Essa agorizada é diferente da gente. Eles são cheios de propósito. Eles são cheios de propósito. Essa agorizada tem uma cabeça limpa, limpa no sentido de tecnologias limpas, de não gerar... Essa agorizada trocou posse por acesso. Trocou radicalmente posse por acesso. Esses guri, a maior parte deles eu fico enlouquecido, não só com meus sobrinhos, porque eu não tenho filhos, não só com meus sobrinhos, mas com um monte de agorizadas lá do Tecnopulco que tem 7.200 pessoas trabalhando lá em 170 empresas. Eu me recordo que na minha época quando eu fiz aniversário de 18 anos, eu devo ter enlouquecido meu pai e devo ter feito ele dormir comigo na frente do Detran lá para mim tirar a carteira no dia seguinte. Esses guri não querem carro, eles não tiram nem carteira. Eles não estão preocupados em comprar casa. Essa juventude, boa parte dela, trocou posse por acesso. Eles querem, pintou uma chance de emprego em Londres. Eles querem poder pegar uma mochilinha com nada dentro e ir para Londres. Quando a gente começou o Tecnopulco, nós já tínhamos umas 4 mil pessoas, 3 mil pessoas, OKP, Microsoft, não sei o que mais. Eu me lembro que eu falava louco da vida, porque eu achava que eu tinha três empresas no Tecnopulco e eu tinha 1.500. Porque a maior parte da gurizada era terceirizado. Eu achava um absurdo aquilo. Eu ia conversar com o pessoal, com os empresários, com o Pérez, que é um cara muito ligado. Também é toda a questão dos valores cristãos, a igreja, um grande amigo meu. Eu disse, Pérez, não é possível. Por que você não contrata esses gurinhos? Um desses gurinhos é meu sobrinho. Aí ele me dizia assim, Jorge, eles não querem. Eles não querem caracterizar nada. Eles querem ganhar um pouquinho mais do que. A metade deles querem ir embora. Alguns até não é para viver a vida inteira fora. Eles querem passar um ano fora, dois anos fora, pegar um contrato de não sei o que. Esse é o mindset dessa gurizada tecnológica desse mundo. Como essa gurizada não encontra aqui o que eles veem na internet, o que eles veem quando viajam com os pais, conosco, sobrinhos, tios, não sei o que mais. E eles vão buscar isso fora. Esse mundo que troca. E aí aparece Uber, aparece patinete, aparece bicicleta, aparece não sei o que. Casas, essas casas de 30 metros quadrados, pipocando, aqui em Porto Alegre, quanto é muito lado, de 40 metros quadrados. Porque os caras não querem posse. Eles querem acesso. eles querem ter mobilidade, eles são verdadeiramente no mundo. Então, isso é um cheio de propósito. Um cheio de propósito. Eu pudesse trazer aqui três, quatro desses gurias. A Diana, da Mops, que é uma startup do Tecnobook, que é uma empresa de talvez alguém que conheça. Uma gurizada maravilhosa. Mas é aquele padrão que eu digo, a guria estudou aqui, foi fazer uma pós-graduação em Harvard, voltou para cá e montou a Mops, uma empresa de educação para cidadania em colégios públicos. A Petra Celular. O guria estudou aqui, montou uma empresa para atuação em desastres, evacuações, não sei o que mais, em situações de risco. Um monte. Você vê, esses gurias são todos cheios de propósito. Preocupados com a questão ambiental, preocupados com a questão social, é uma geração diferente da gente. Não é que a gente não se preocupasse com isso, eles explicitam isso de um jeito muito forte. Eles realmente falam dessas coisas diversidade. Se vocês falam para o Tecnobook entrar ali hoje, para os padrões nossos, meus, uma das coisas que eu mais gosto é ficar sentado ali no Zé Café, vendo que tem um telão assim, um video wall, De meia dúzia de empresas que trabalham gastando diversidade de cor, de raça, negros, brancos, a questão de mulheres na tecnologia, essa é a falta desse mundo. Eles estão, porque eles realmente acreditam e é verdade que os ambientes de inovação que geraram todas essas coisas que a gente vê aí, a característica número um deles é diversidade. É diversidade de tudo. Empresa grande, startup, branco, preto, amarelo, cor-de-rosa, laranja, chinês, japoneses, brasileiro, americano, asiático, africano, hétero, gay, sei lá o que, é diverso, o mundo é diverso. Os ecossistemas de inovação mais desenvolvidos do mundo, onde nasceram, todas essas coisas são diversas. Diversidade é a palavra. Coisa hoje que mais se fala em startup é startup de impacto. e é muito engraçado porque muita gente quando ouve auto-impacto, a maior parte das pessoas pensa assim, ah, auto-impacto deve ser startup que cresce, grande, vale um monte de dinheiro. Não, startup de impacto ou de auto-impacto é startup com preocupação social e ambiental. Isso é o que significa startup de impacto. Não é uma startup que mudou o mercado de táxi, a Uber, ou não sei o que mais, não. São empresas que têm no seu propósito a preocupação de impacto ambiental e social. Visão de futuro, sem dúvida nenhuma, botar o homem na Lula. Isso é uma visão de futuro. Não é um corta-custo. Motiva alguém aqui? Não é legal. O que é que é corta-custo? Ela fica aqui em corta-custo. É como dizer, eu sou honesto. Não, eu sou honesto. 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 Mas no Brasil virou um atributo, uma virtude a ser portagada, Deve estar por exemplo de muita gente, né? Nunca foi preso. Tem ficha limpa. É um pedaço incrível. Percebem bem no que é uma pessoa até cara de pau de chegar na televisão e dizer eu sou ficha limpa. Eu sou honesto. Eu nunca fui preso. Como se fosse uma coisa, uma conquista. Tem que ter gente que lidere esse processo. Às vezes eu morri. Às vezes somos muitos de nós. que me deve que saibam conduzir esse processo de transformação. Que cria as condições para que essa transformação que é inevitável ocorre. Ele é inevitável. De novo, o futuro é inevitável. cultura. Você conhece aquela frase do Peter Drucker? Eu acho ótimo. Durante muitos anos eu tinha um colega meu que trabalhou comigo muitos anos e agora se aposentou que é o Mosqueta. Foi meu diretor no Tecnico por muitos anos. Mosqueta uma vez me descreveu atrás da minha mesa e ficou lá acho que por cinco anos uma frase do Peter Drucker que dizia assim a cultura organizacional come a estratégia no café da manhã. Achava que era a frase ótima. A cultura come a estratégia no café da manhã. Cultura colaboração o presente o futuro é fazer juntos. O passado era competir. Tinha que acabar com o ponte para para me dar bem. Segurizada faz junto. A maior característica dos ecossistemas de inovação é quando tu entra nos principais ecossistemas de inovação essas doze das quinze maiores empresas do mundo podem apostar estão todas juntos ali. Se tu entra no Tecnopoca que é um negócio aqui no cantinho do mundo vocês vão encontrar HP, Dell, Thoughtworks, Apple, Microsoft juntos todos no mesmo ambiente. Está sabendo assim. Eu ia ficar mais longe possível do meu concorrente. porque senão ele ia roubar meu funcionário ou ia descobrir os meus segredos. Esse é o mundo do século XIX e funcionou bem. Só que a gente não está mais no século XIX. Criatividade, ousadia, risco e ecossistema que é uma palavra fundamental que é esse negócio dos ambientes diversos abertos propícios à inovação. Sem isso não tem inovação. Como é que eu estou de tempo? O que está escrito aí? Sim, Manos? Está bom? Agora, qual é o fundamento disso aí tudo? Como sempre foi, as pessoas. As pessoas. O que mais me assusta nessa cruzada que vai embora, porque a palestra anterior que eu estava ouvindo, a sensação que eu tenho que a maior parte dessa cruzada que vai embora são as cruzadas que mais tiveram a graça na vida de ter aquela formação. De ter uma vida de santidade, falando nos termos que a gente usa. Uma vida buscando da santidade. É esses que estão indo embora. Esse é o nosso problema. Porque essa cruzada que teve essa graça de nascer em famílias estruturadas que receberam valores, que tiveram oportunidade de estudar os melhores colégios, que frequentaram os melhores grupos sociais e foram expostos por isso, ou o que acontece no mundo inteiro, é os caras que têm que ficar aqui para construir um futuro melhor. Me desculpe, mas não vão ser os outros. Os outros fazem o que a gente está fazendo. As pessoas é que são a base desse processo. Os talentos. Não tem um ecossistema de inovação do mundo que não seja explicado assim no século XXI. Eu não tenho dúvida que o futuro é só dos empreendedores. De novo, é só fazer uma análise rápida. É um mundo público, funcionário público, não sei o que foi, isso está acabando. Não é uma coisa que eu imagino que vai ter um concurso para frente. Qualquer que seja o cenário, esquerda, direita, diagonal, perpendicular, o que quer que seja, é o futuro dos empreendedores. É essa cruzada que está transformando o mundo. não é do Brasil, não estou falando do Brasil, é todo mundo. Todas as empresas que nós analisamos são as maiores do mundo hoje, todas. Foram uma startup alguns anos atrás, todas, um gurizada, dentro de uma sala de aula ou dentro de uma universidade. Todas. Não é? A maior parte, é todas. Não é coincidência. Pense rápido, fale rápido, cresça rápido. Isso é uma mantra da área, né? Você vai ficar pensando muito? Se eu nomear uma comissão para fazer uma análise do que vai acontecer, não sei o que mais, quando a comissão chegar no resultado e apresentar um negócio, aquilo que ela estava analisando não existe mais. Não é que mudou, não existe mais. Tudo muito rápido. É muito bom, tudo muito rápido. A característica é a maior, quando me perguntam assim, nesse mundo de ecossistemas, a minha experiência nesses 20 anos, o Tecmo Público, esse problema, qual é a maior característica desses ambientes? Eu sempre digo uma palavra só, velocidade. A noção de velocidade é um troço completamente diferente. Vocês imaginam uma empresa de dois guris que há 15 anos atrás, não, 13 anos atrás, montaram uma empresinha para desenvolver um vinha do banco lá do Banco Sul, outro aluno nosso lá da informática, botaram uma empresinha para desenvolver maquininha de cartão de crédito para pagamento de consequências. Foi isso. 2000 e... sei lá, sei lá, 2003, 2004, isso. Daqui a pouco, um capitalista, vamos chamar assim, a família Ernesto Corrêa lá, vai lá, bota uma grana, o senhor cresce um empurro, não sei o que mais. Há anos atrás, essa empresinha chamada GetNet é comprada pelo Santander Tecnologia por 1.3 bilhões de reais. 85% da empresa. O ano passado, o Santander comprou os outros 15%. 15%, mais 1.3 bilhões. Então, tudo lá, o Santander Tecnologia, a GetNet e a nova empresa do Zé Renato, que é a Forol. Com 350 pessoas trabalhando lá dentro. Dois guris. 12 anos atrás. O ecossistema deles entre Santander Tecnologia, GetNet e Forol deve ter umas 600 pessoas. Não vou nem falar do nível salarial porque é o meu presidente. Uma startup. Um unicórnio. É o único unicórnio nosso aqui. É a Forol. Imagine se a gente conseguisse fazer isso em escala industrial. Se a gente conseguisse fazer que nem aquele gráfico ali do Israel, da Finlândia, da Suécia, do Canadá e assim por diante. Imagine se nós tivéssemos umas 15 dessas para mim. Só isso. isso não é um local físico. É um mindset. Isso é fundamental. E isso tem a ver com o que a gente tem. Propósito. Propósito. Olha o propósito do meu negócio. Isso é sacurizada. Eles falam disso. Estão preocupados nisso. Valores. Esses são os valores da minha instituição. Olha o livro que eu deixo marcado sempre ali. Ousadia. Audácia, na verdade. Audácia. é absolutamente compatível com espírito de família. Com espiritualidade. Nem eu conseguirei. Com solidariedade. Com solidariedade. Com amor ao trabalho e com presença. Essa audácia que faz o mundo mudar é incompatível com esses outros valores. A presença que eu vi ser falado aqui hoje. Aquele cara que está lá quando começa e está lá quando todo mundo sai. o espírito de família é a simplicidade. Isso aqui é muito poderoso. Propósito. valores. O que me guia? Os objetivos, né? Nós fizemos agora nós temos um evento anual que se chama Tecnopulco Experience. Há umas 3, 4 mil pessoas lá no Tecnopulco. Foi agora em outubro. Nós fizemos uma dinâmica toda em cima dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Unesco. Foi muito legal. Todo mundo que chegava lá alguns aqui talvez tenham ido. Todo mundo que chegava lá como quem está lá a DCS tinha pegado lá os adesivos, né? Escolhi o adesivo, né? Eu peguei de educação e os de empresa e assim por diante. A gente está alinhado com isso aí. Isso hoje isso aí é tema hoje de startup. É discutir com as startups qual é o teu propósito. Não é para o produto que tu vai fazer. Não é para quem tu vai vender. Isso aí também. mas depois depois de discutir o propósito. Quais são os valores que te norteio? Tu sabe o que são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável? Isso está alinhado. Está sentido. Qual é o que tu está direcionando? Porque senão... Acho que todo mundo conhece o paradoxo de Ícaro, né? Porque senão é o paradoxo de Ícaro. Não? Ícaro. Asas de... O que era? Aquilo de cera? Asas de cera. Dentro do contexto de um determinado momento. Resolveu chegar no sol. O objetivo dele era chegar no sol. E o paradoxo de Ícaro qual era? Quando eu defino mal o meu objetivo, quanto mais perto eu estou que atingiu o objetivo, mais perto de morrer eu estou. Foi o que aconteceu com Ícaro. Quando ele atingiu o objetivo de chegar no sol, as asas devem ter. Então o fato de eu ter um objetivo e perseguir um objetivo não é... Não é isso que define. De onde é que saiu esse objetivo? O que está por trás dele? Paradoxo de Ícaro para não lembrar disso, né? Às vezes eu tenho. Não é só ter um objetivo. Tem que ter foco. Não é ter foco. Tu tem que saber que foco é esse. Tu tem que estar alicerçando em alguma coisa. Tem que estar alicerçando em alguma coisa. Tu tem que ter valores mínimos. Tipo, respeito. Tu tem que entender. Porque senão tu não consegue entender e te posicionar frente ao que está acontecendo. Cada um de vocês, ou o outro de vocês, tem empresa, atua em diversos segmentos. Olha o meu segmento, educação. A PUC do Rio Grande do Sul todo o péssimo. A PUC, há 10 anos atrás, tinha 31 mil alunos presenciais. Com isso aqui, talvez tenha estudado na PUC do Rio Grande do Sul. As boas universidades que a gente tem aqui. 31 mil alunos presenciais. 10 anos atrás. Tu sabe quantos alunos presenciais nós temos hoje? 14 mil. 14 mil. Três anos atrás, nós tínhamos, sei lá, 500 alunos em LN. A distância. Você sabe quantos nós temos hoje? 25 mil. Em dois anos e meio. Vocês estão ouvindo bem? 25 mil alunos em dois anos e meio. A distância de MBAs. Você consegue imaginar o vendaval que é isso dentro de uma organização? Metade do canto está vazio. Os prédios estão vazios. Não tem aluno. mas nós temos 25 mil alunos em dois anos e meio. A distância. Dá para ter uma noção do mundo. Dá tempestade que é isso dentro de uma estrutura organizacional que tem 71 anos. Desta feira a gente comemora 71 anos. É certo. Não dou a forma. O futuro no final. Não, não, não. Vamos trabalhar com isso. Educação à distância é o que a gente acha que isso aí é. Talvez. Se a gente não tivesse 25 mil alunos não tivesse 14 mil no presencial só. Não sei não, mas a coisa já está complicada. Ou mais complicada. Educação. Saúde. Escolha a hora. Algumas já descompetada. Outras estão em pleno processo de descompetação. Varejo. Todo mundo compra coisa em loja, né? Varejo. Varejo é um bicho incompleto. A transformação. Vou repetir. A maior empresa de varejo do mundo se chama Amazon. As outras nove somadas não chegam no valor da Amazon. Bom, impacto. Em startup, quando a gente fala e é interessante, eu acho muito sintomático quando a gente fala em impacto em startup, a gente não diz impacto social e ambiental. A palavra startup de impacto está subentendido impacto social e ambiental. Eu não preciso escrever aí social e ambiental. se tu chegar no Tecnocinus da Amprotec em Brasília e perguntar ali quais são as empresas, as startups de impacto que tu tem aqui, eles não vão te dar as empresas de maior valor de mercado ou que faturam mais ou não sei o que mais. São aquelas que se caracterizam dentro desse propósito de ambiental e social. Futuro da colaboração, isso aí pra mim é um dos maiores, acho que a coisa mais disruptiva. Eu tô na PUC há 37 anos. Eu acho que a coisa mais disruptiva que eu vi nos 37 anos que eu tô na PUC foi essa aliança assinada pelos três leitores. Semana, duas semanas atrás começou o primeiro curso de MBA conjunto da PUC da URG de Itaússia. Quem conhece o segmento há poucos anos atrás era pouco provável vamos dizer assim que acontecesse. O futuro é da cooperação. O passado foi da competição. é desafiador. Assusta. Assusta. Assusta porque a gente não sabe direito o que está acontecendo. Tem uma frase de um cara chamado Jorge Haddad que foi secretário-geral da conferência da Unesco de 2009. A Unesco faz a cada 10 anos uma conferência mundial de educação superior. esse cara foi secretário da conferência de 2009 eu estive lá naquela foi quando não sei se vocês lembram quando o Lula era o presidente ele ganhou aquele prêmio o Homem da Paz que 70% dos caras ganhavam aquele negócio lá depois ganhavam o prêmio Nobel tinha toda aquela expectativa e foi nesse evento. E esse secretário-geral da conferência anterior de 98 tinha sido um cara muito famoso que é o como é o nome dele? Dário de Educação o cara que dá 7 tempos gotados não me lembro mas ele disse assim uma característica que a gente tem hoje isso ele dizia em 2009 é que o futuro não é como costumava ser o futuro não é como costumava ser porque antes a gente previa o futuro e fazia as coisas para ele acontecer porque hoje em dia a gente está aqui sua zona de conforto o problema é que a mágica acontece em outro lugar a gente tem que sair da zona de conforto a zona de conforto é o que a gente fez nos últimos 30, 40 anos mas a gurizada eles já vêm fora eles não tem esse negócio de zona de conforto o grande desafio é esse aqui sair da zona de conforto e vir para este lugar onde a mágica acontece isso aqui é da minha instituição dos irmãos maristas quando completaram 200 anos 200 anos isso é a força de uma instituição isso são valores 200 anos com essa visão sair da zona de conforto e ir para o lugar que a mágica acontece muito obrigado e escuta o que eu acho que a paciente muito obrigado ao professor Jorge Aldir por sua participação nós informamos a todos que retomaremos os trabalhos amanhã às 14 horas com o imperdível painel como a partilha desenvolve a vida e aí e aí e aí Tchau, tchau.